E eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo torces Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou tentar te ligar Mas sou bloqueado de tudo Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Vai, minha sapona rasga, vai Na pegada do ragueiro de Jalim Se gosta Oi Oi Se é o gordinho da cordeira Aqui, capuçado, meu Ceará E eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro Alô Andrazinha, alô Valibete Outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo torces Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou tentar te ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só essa proteção de tela Tome cana na minha goela Vem, meu safadeiro, vem Quando bate a saudade Vejo as mensagens Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vem, meu safadeiro, vem Sou bloqueado de tudo Na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vem, meu safadeiro, vem Vem, meu Diga assim, ó 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 Diga assim, ó